Os versos escritos para Terezinha, quando ela tinha 14 anos, nunca saíram da memória do Vanderlei. Terezinha, tu és bela e meiga como uma flor. Resplandece a luz do dia e também ao sol se pôr. Zangada, fica tão linda, irritada, mais ainda. Um amor que começou cedo e é pra vida toda. Eles se conheceram ainda crianças, eram vizinhos na cidade de Inhumas. Eles começaram um namoro na adolescência, mas o destino quis que eles se separassem. Vanderlei ingressou na carreira militar e se mudou para Minas Gerais. Durante o namoro à distância, escreveu para a amada mais de 450 cartas. Até que um dia decidiu terminar tudo. Na época eu não tinha condições de me casar. As moças, naquela época, se casavam cedo. Havia diferença social, era de família rica. O mundo desabou sob os pés de Terezinha. Como ele pediu o namoro para minha mãe, se podia namorar comigo, ele achou por bem também escrever, falando para minha mãe que estava terminando comigo. Foi fácil, não. 40 anos se passaram sem que os dois sequer tivessem notícias um do outro. Eles se casaram, tiveram filhos, se separaram. A Terezinha sempre dizia para todo mundo que o Vanderlei era e sempre seria o grande amor da vida dela. Nunca escondeu isso nem dos próprios filhos. Já o Vanderlei guardava esse amor em silêncio. Mas foi dele que partiu a iniciativa de contratar um detetive particular para reencontrar a mulher da vida dele. Terezinha sempre dizia aos amigos que não poderia morrer sem rever o grande amor. Vanderlei sentia que sem a namorada da adolescência, a vida nunca foi completa. E mais uma vez, o destino os uniu. O alívio foi quando o detetive ligou. Passou o telefone dela, ela tá beleza. Não tem ninguém, nem namorado não tem. Desse dia em diante, nunca mais se separaram. Ficaram noivos e um ano depois estavam casados. Este ano completam 11 anos de casamento. Ela com 69 anos de idade. Ele com 72. E vivem como jovens namorados, completamente apaixonados. Eles acreditam que o reencontro aconteceu no momento certo. E tudo o que passaram longe um do outro só serviu para aumentar ainda mais esse amor. Te amo. O peito, baby, não let me desculpe, não me desculpe. O peito, baby, agora que eu encontrei, você está em.. E deixarei te amarei te amo, você, babe.